Morte um moleque bem frito JZM que é muito cagão Transmitir Copiar o url do vídeo Buddy joined your channel Block user left your channel Passar Ficou 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 Agora a live voltou Como é que eu faço esse cara Ficou Estou na caixa! Nossa! Quase. Não. o ela eu já se mata selando o lugar o o fica sozinho aí mano espere aí doente velho tá lá na terra em cima da porta do miolo O cara é ele, sabe? Porra, acaba lá, cara. Porra, tipo assim, expir o sinal. A galera está na onda. É, está na onda de novo. É, está na onda de novo. O cara é ele, Lec. O cara é ele, Lec. Vamos bombar. Passar banana. Tá bom, cara. Nice. Missão, defenda o target. Bota sua livezinha a on aí, Lec. Já está a on. Bora, 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 bora. Uma vaga T3, galera. Uma vaga TR, quer dizer. Eu só tenho que melhorar agora a internet aqui, viado. Que PC já está trance. Uma vaga, uma vaga TR. Quem estiver ocupando o vaga vai tomar aqui. Cala a boca isso aí, ó. Cala a boca isso aí, caralho. Cala a boca, Pompeu, negro. Cala a boca, p***. Ih, lá, ele é frio. Vou entrar na hora que o cara aparece. Ah, né? Vai, tem um veneno. Cara, vai dar a boca. Qual o zoo s'áfora, esse foi? Ele pegou o flag, né? Tela aí, tela aí, Opomazio. Tela aí. Tá dentro do bombe, tá dentro do bombe. E vê se morre burrando aqui, ó. Não cara, ele parou de plantar Ah viado, tirei 42 dele mano Por favor né mano, porra Aquela vontade de cancelar a live ficou como? Pesado Falei Não vou ficar com a mão, não vou ficar com a mão Sem possibilidade Ah tá, tá Ah tá Pô 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 Nossa, viado, eu fiz um bagulho incrível É tudo B, viado, é só hora de brilhar o viadinho B, B, open Ah, não Aí se você matar, você fala assim Mãe, tô na live Posso que eu parei a vida, por causa que tá havendo live Tem um cara live que vai live hoje, mata o cara Mata se eu quiser Mata o cara, cara Que pariu Tá aí, pai Vai Que pariu Que pariu, é bonito Vai trilhar Mano, o Fire tá vendo a live ainda Mano, o Fire tá vendo a live ainda Mano, salve Fire Lich Mano, eu morri em faca Mano, eu morri em faca Ô, pai, mano Você parece olhar na casa Mano, todo lerdo Mano, que porra você tá fazendo aí ainda Mano Ô, pai, você tá aí, pai Os cara tá na live mandando Tudo bom, Vinícius Nossa Meu Deus, ele ganhou Meu Deus Nossa, bem Os cara fazendo outro mapa Fazendo mapa novo E ele lá Ainda na deserto Tá ligado Ele tava na Crepúsculo ainda Dando uma volta O Crepúsculo era mó bad, mano Mó chave Segurar a varanda de fama Você tá ligado Era mó bom Era mó bom Essa lá Nossa, é agora Nossa Pra esquerda é isso Bangaro Eu não vou nem comentar que é pra B, beleza? Nem eu Nossa Esse 4 não tá não, rapaziada Pode ficar suave Ele nem foi plantar agora Pode ficar de boa aí, time Mas for Eu sem limite O cara plantou bem ninguém, viu? É, foi Bombe, filho de vó Nossa, eu já vi que é filho Não, cara Não, cara É 4 Everton É 4 Everton É 4 Everton O cara é sozinho Pesado Caralho Caralho, moço O Cidrão, o Cidrão Tá na conta, ó É o Cidrão É o Cidrão É o Cidrão É o Cidrão Beleza Calma aí Vou ligar o hack aqui Ao vivo Spray, se você pina e morre ia ficar muito bonito Enfenda o target Nossa, eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse Tinha uma vida ali, cara Eu ia Eu ia falar que era meu irmão Tava jogando O som O Boris falou que gosta muito de você Eu também adoro ele Nossa, eu sei que o moleque Entrou na minha frente Igual um suicida Jogou baleia azul E foda-se E meu KD só tá indo pro inferno Só isso que eu tô vendo Ah, mas tá suave Já tô level 100 mesmo Opa, não podia falar, né Não podia falar, né Ontem as vendas foi boa Quem viu, viu Opa Opa Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Vai matar 10, com duas balas Vou recarregar E fica Caralho O louco Falou que usou aula na conta original Eu não tomo banho O louco Jana Jana Verdade, mano Verdade Bota deserto e solta uma vaga de TR Pra me testar um bagulho aqui O BNH1 Ele ficou Um barra tudo Boate que o meu PC tá saindo fumaça Boate Boate Dá bagulho aí, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, filho Vai 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 Tira ele, tira ele fora Gente, tira ele fora Olha os moleque Vem comer a vaga aqui, viu Já O que eu falei? Ué, filho Tava aqui já me enroquei Mano, esse Guilherme Eu já vi que é retardado Não, quer mesmo Não, o Guilherme Que comentou lá na live Eu já vi que ele tem probleminha Ele comenta lá Desliga o macro É que ao vivo Ia ligar o macro O speed No recoil O UAU E todos os hacking Novo Se existisse no recoil Pra BS, moleque Eu ia ser o primeiro Tá usando E foda-se Tá ligado O BS O anti-hack É mó ruim Tá maluco Boato Acho que é foda Ah, não Boato que esse moleque Tá guardando arma O moleque Tá base Esse virgem Foi quadrado Fora, X Você joga muito Ai Ô, doente Tá no WhatsApp Posso fazer Nas tríceis Aí na base Naquela hora Para, Kunecho do sapo Pode fazer Pode fazer Nas tríceis É uau, mano É uau não É script Ah, não Olha esse dízio Tá meio dízio Vou falar nada Tomei o dízio Que doente, cara Meu Deus Meia hora Lá no amigo Da garagem Pra matar o cara Mano, o moleque Me varou De um lugar Que eu não tem como Ele me varar, viado Muito bom, son Muito bom Tá certo Tem que fazer Isso mesmo Ah, não Tô de nadar Tá que pariu Filha 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 Son, tô de uau Tive no uau Filha 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 Tá dentro do bomba? É uma casinha. Caralho, RPG. Não, não, velho. Meu mouse tá todo duro, mano. RPG, tá morto? Zueira, moleque. Quem é que tá falando isso? Ih, cara, esse ducho é um doente. Rapaziada, ó o celular tocando aí. É da Samsung, né? Pó falar. É Motorola, é Motorola. É Motorola. Puta, é mesmo esse toquinho aí do Moto G mesmo. É do Moto G e do Moto E. Pode falar. Ah, não. Ferrari não, mano. Ninguém pode saber, mano. O nome do canal é Ferrari MTC, hein? Ninguém desconfia. Como você buna igual uma Ferrari. Te peguei, cara. Te peguei. Te peguei. O cara falou que eu peguei ali, velho. Mano, outro cara tava junto com ele, velho. Te peguei, te peguei. Te peguei, te peguei. Ô, quando o meu PC sair e fumasse, eu acho que a live vai acabar, mano. Foi mal. Boate que esse adobo só tava na TWG por amizade. O Dusty, mesma coisa. O Dusty, você? Não, na amizade ele tava antigamente, porque eu se recupero na rua. Ô, louco, Dusty. Eu não falei de você ainda não, pai. Você tá demais. Toma. Amar o Miyuka de limão. Boate. Mano. E o UF nem usa escape também. Eu uso. Engraçado é que o UF vai fazer live e se for a próxima vez. O que é mais? Boate que eu começo a fazer live e o FPS fica mais alto. Ai, pão. Faz a live tudo que eu tô, né? Partiu fazer a live jogando BSA, tá ligado? Vai, vai, faz um vídeo. Um vídeo, pão. Mano. Mano. Peguei. Não é nem pedir pra sumir, sei lá. Calma aí, rapaziada. Calma aí, cara, a trava do vermelho da base. Passa o cara no plano? Ih, Rush, ao vivo, ao vivo, que caso, Rush? Foi, pô, fui sim, que caso, mano. Só quero que ele fala de que clã que eu fui quicado. Você tá fazendo live aí? Tô. Manda ele vir aqui, manda ele vir aqui. Ele tinha ao vivo. Calma, calma, calma. Só fala de qual clã, então, mano, a dauba, que eu fui quicado. Beleza, mano, fala do clã. Pode ser new start, qualquer um aí que você meteu o louco, parça. O Godzão te quicou da... É, verdade. Verdade. É que o Godzão era da TWG, sim. Ele foi lá, mas não ficou nenhuma sombra. Foi, foi, verdade, mano. É, eu fui quicado da TWG. Só porque você quis. Nossa, cala a boca, dauba, mano. Você tá com o peru no ouvido, mano. Tá ouvindo mal. Você tá ouvindo mal, viado. Porra, mano. Faz a campanha de comprar um cotonete aí pro moleque, mano. Quem tiver aí condições de fazer a doação aí, ó, pro moleque aí, ó. Fazer a campanha do cotonete, porque tá foda, viado. Campanha do saco de arroz também, ó. Porque tá foda, mano. Não tá ouvindo bem, não, mano. Hashtag, calma aí. Hashtag campanha do cotonete. Qual é, rapaziada? Quem tiver condições aí de fazer uma doação aí pro mano dauba aí, ó. Pacote de arroz, roupa da igreja, cotonete. A porra é toda aí, rapaziada. Ele tá aceitando aí de tudo aí, ó. Família também, kit de adoção aí. Ele tá aí, mano, precisando, necessitado nato. Não, mano, aí tem que ver com ele, ó. Forever. Meu Deus, cara. É um completo retardado. Ah, pra Eduardo. Camisinha usada. Não, agora é sério, rapaziada. Não usou o moleque não, tio. Ele tá precisando do cotonete mesmo, parça. Na moral. Nossa, eu sei que o cara precisa ir sem mira, tu viu? Eu, sem querer, não tem lei, mano. É porque eu tava dando entrada. Metal, metal, viado. Ai! Foi sem mira. O Adalba, eu acho que ele enroga aí. Eu acho que ele enroga aí. Aí ele vai falar, não, pô, eu sou muito bom, mano. Eu, eu quis me matar. É, mano, o Everton, mano, tem que fazer a adoção aí dos cotonetes, mano. Que... Que ele tá necessitando aí, mano. Por hora. Que ele vai na fila. Que emprego! Você vainiber. Como é que. Se vessels... Hai em ter a 니a. Você não vai morrer na foca. R amante que eu tolo por exemplo de mim tu é a B. Me abra o pé. Se você em libertar já. Você vai segurando não... Vamos mexer, resulta, mano. Eles são imensos. Qual é, mana dauba? Tá morto? 3 barra 7, isso porque É competitivo É competitivo TWG aí, ó, o clã aí, ó Que não perto do CF, que eu fui aí Cicado, tá ligado? E tá ligado, moleque, só aceita aí Campanha do cotonete e foda-se Qual é, mano, Everton? Tá morto? Ah, na moral, fora isso Fumando da parede é foda Nossa, eu morri faca Tentando baixar o script do Superman É, eu acho que o Super não vai conseguir Fazer essa proeza, viado, porra Ai, ai, nunca vai conseguir essa proeza Nunca Não, pai, eu não vou te desmultar do TS, cara Fala pra caralho Coé, rapaziada, ganhou a Gatling Bells aí Falou aí, vou ter que jogar zumbi aqui, mano Valeu, é nóis Brinks, vou não Pra mim que tem um virgem me chamando Nossa, Left God tá abonando, tá de script Lógico do BS, tá abonando muito a script Aí, mano, Spray Falei a solução do Boone Hop aí nos campeonatos O que você acha? Ah, mano, Spray é doente Mano, tá com medo da live, cara Meu Deus Mano, Everton, tá morto Beleza Ferrari, ele é bosta Fire, seu cú Fps 14, ele meteu o louco Que o BS nem abria Ele ia entrar na sala Eu pensei que ia começar a sair fumaça Tô na live É mesmo, Fire? Aí sim, mano Manda um salve lá pra mim depois Ah, caramba, mano Sai aqui, mano Falou, tchau Tchau É script, né, mano Obviamente Valeu, mano Fire O Fire aí mandou um salve aí pra mim Fire in the hole Nossa, eu tomei um TK de leves Nossa, eu só tinha quatro fundos, rapaziada Relaxa Nossa, eu tô com uma falta Ó o Left-Gord, como ele vai O Left God tá com ping 200 Pesado Pesado Adalba, você podia botar assim ó, é cotonete wins Sua mãe sabe que você tá acordado Ô Fire, e se lembra daquele dia? Porra que sua mãe tá acordada? Ô mano, minha mãe sabe onde eu moro tudo Ela me abandonou moleque, você tá tirando o dia das mães do cu É, feliz dia das mães pra minha avó Atendeu, bora jogar um defuse Nossa mano, os cara é maldado Os cara é maldoso mano Tá ligado Tá ligado Ah parça, o Super teve uma decisão de... só de deficiente mesmo mano Ô na moral mano Em vez dele, sei lá mano, passar a TV em todos os PC dos moleque Que os cara acusam de script, pique Eu, Hiroki, os doentes, tudo não Ele vai e me lança Ah, bora tirar o Bune do competitivo Só pra... Ah, o clã dele mesmo Só isso Script pra BS É mesmo, o Fire até falou aqui mano Não existe parça O moleque que me traz um script pra BS Eu uso na frente dele O Bruno melhora ainda Na moral Auto hotkey Não pegue no BS Não adianta É tacanagem É tacanagem Falaram que o Superman ficou com o filme do pessoal que sabe o boneco Porque ele não sabe Verdade, os cara falou que o Superman não sabe nem apertar espaço Ô louco Falou que o nome dele é Cyborg Game Ô louco Tem fergonha só no dedo Farpas, farpas Superman nem sabe o boneco Melhor pegar o boneco Você está assistindo seu canal Que ele se chuya ali Terceiro O L 好這種 Ah não Aquela pinadinha de leve Aquela pinada de lei Meu Deus, cara Eu pude o moleque de lado, cara Eu sou muito bom, cara Eu sou do competitivo aí, do Bloodstrike Morreu pra mim, é mesmo, mano Eu sou muito ruim, mano Morri pra Adalba, Adalba é um bosta, mano Aposentado, moleque, é sem braço Tá jogando só com o cotoquinho do braço, mano Porra Adalba, os caras falaram que Se você quiser fazer uma vaquinha aí Pra comprar um braço novo, não é compra, mano Ah, o cara caga, velho Mano, espere aí, tá de uau, tá? Amanhã você tá sem conta Brinks Rapaziada, meu PC começou a sair uma fumaça aqui, obrigado Ô, ô, simples Simples É, spray É, quando o PC sai uma fumaça assim do lado É só jogar água e que passa, né? Vale catar um copo d'água daqui a pouco A CIDADE NO BRASIL Fala! O cara é meu salve, tô esperando meu salve Salve, Fai, de lê bosta Qual é, mano, Fai? Sua mãe sabe que você tá acordado É, como que é mesmo? Eu tenho probleminha? Eu tenho doença Não, como que é o bafo? Eu tenho doença Como que é o Ferrari? Eu tenho doencinha Calaboquei o cestinho, seu retardado cara Como é, Pompeu? Você é negro Fai, se não tiver alicate, sai daí Ô louco, ele tem alicate, ô louco, patrão Eu, moleque, Flávio, tem alicate, porra Chico, Pompeu, você tem autismo Chico, Pompeu, você é negro Os caras vai tirar uma foto porque a noite você não aparece Sei não, eu tô jogando Você vai pra balada, você vai tirar foto a noite Você não aparece na foto, os caras falam Você nem foi pro rolê ou naquele dia Vai tomar no rabo, ó lá Nossa, que piada, Rabel, mano Meu dente amarelo, cara, não é branco, ó Falei, cara? Nossa, ô louco, mano, é um escravo feio ainda Você é louco Olha lá Olha lá, o seu timoneguinho Não é limpa